Sou um velho caboclo escovado Pela dura labuta da vida Mas não tem labirinto que ainda Eu não pude encontrar a saída Sou formado na lida do campo Doutorado na sabedoria O suor que escorreu em meu rosto Para mim foi de grande valia Em criança também fui sapeca Mas meu pai conhecia os traquinas Sua voz era igual uma sopa Apagando nossa lamparina A enxada amolada na pedra Já prontinha ali esperava Nossa roça seria carpida E ninguém disso ali reclamava A mamãe arrumava a merenda Preparada com tanto carinho Com a matula no saco de estopa O meu pai já rompia o caminho Meus irmãos mais pequenos brincando Esperando que chegasse o dia O momento que os braços pudessem Cabinar como eu já fazia Estes velhos me foram exemplo E na vida serviram de esteio Explicar o amor que eu tenho Se procuro no encontro meio A herança a mim confiada Com certeza não seria pouco Me deixaram a dignidade Como marcas de um bom caboclo A herança a mim confiada Com certeza não seria pouco Me deixaram a dignidade Como marcas de um bom caboclo Um abấu Um ab decipher bem Um beijo You Um beijo Um beijo Um beijo